Sonhar com saliva. Sonhar que você está cuspindo sua saliva simboliza que você está passando por período de ansiedade. Sonhar com saliva também simboliza apetite de sexual e energia criativa. Ver a saliva de um animal em seu sonho indica sentimentos de raiva e até ódio de alguém. Acredite na sua sorte. Bicho, porco, grupo, 18, dezena, 69, centena, 469, milhar, 5.469. Loterias da Caixa Econômica Federal. Quina, 22, 29, 50, 78, 79. Megacena, 10, 32, 36, 44, 45, 47. Loto Facil, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 20, Timemania, 08, 15, 22, 35, 39, 42, 54, 61, 67, 71. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações.